O recorde com 25-29. Na prova, Thaís Xavier, Roberto Albino, Daiane Marçal Dias, Adainara de Paula, Bruna Caroline Rocha, Luana Martins, Clarissa Maria Rodrigues e também a Camila Lopes. Seostam, campeão do mundo em 2015, deixando a Otensem na segunda colocação e a chinesa Ying em terceiro. Prova curta de 50 metros, elas largam do lado oposto da piscina. Do Fluminense, Thaís Xavier. Raya número 2 para Roberta Camila Albino. Raya 3 com Daiane Marçal Dias nos 100, sem borboleta, foi a grande vitoriosa desse Maria Lenk. Chegando à frente de Dainara Ferreira de Paula, a melhor das eliminatórias. Bruna Caroline Lemos Rocha, é atleta nadadora da Raya número 5. Do Pinheiros, Luana Martins. Também de São Paulo, mais do SESI, Clarissa Maria Rodrigues. E do Minas Tênis Clube, Raya 8 para Camila Campos Lopes. 50 borboleta em destaque aqui no Maria Lenk. As raias amarelas, Dainara acima, Bruna logo abaixo. A Daiane, Daiane, está na Raya 3 acima, primeira acima da Raya Amarela. A gente está vendo agora a Bruna à esquerda da Inara. AABRAQuina, Bruna e Amarela. 36 oắn, 4 ou 40たっひm à pres founded a Raya orbitals. A Valor admiração, Brunamente, A Groca, Bruna à esquerda da Rayaи Bike. A Varys e Raya lançou a Raya das протестas. E coltouza por sixtbach. Só para aumentar um pouquinho mais ainda a expectativa aqui no Parque Aquático Vai começar a prova feminina dos 50 borboletas Agora sim Está valendo aqui no Parque Aquático Maria Lenk A prova feminina final A principal valendo o título 50 borboletas no feminino Mais embaixo a Camila Lopes Raia amarela superior Dainara Logo abaixo a Bruna A prova é de tiro rápido É só uma piscina Já está voando baixo Dainara Ferreira de Paula Prova já chegando a somedade Metade Dainara muito forte Toca escura dando gás Logo abaixo a Bruna Carolina e Rocha Dainara, Bruna, quem vai chegar na frente Tenta também a Daiane Raias 4 e 5, 4 e 5 nessa ordem Dainara Ferreira de Paula Grande vitoriosa dos 50 borboleta Depois de perder para a Daiane Sem borboleta nos 50 não teve para ninguém Vitória dela com 26 e 51 Segunda colocação logo abaixo para a Bruna Rocha E a terceira colocação a gente confirma com a Daiane Dias As três primeiras colocadas Nadando abaixo dessa barreira dos 27 segundos A Dainara melhorando o tempo que fez pela manhã De 26 e 74 Agora 26 e 51 Mas ainda bem acima do seu recorde brasileiro Sul-americano da prova de 25 e 85 A Dainara que já teve uma boa saída Liderou a prova praticamente de ponto a ponta A gente vê como esse fundamento faz diferença Também no resultado final A parte submersa No finalzinho ali que a gente vai ver Que a Dainara começa a perder um pouquinho De frequência de braçada A Bruna começa a crescer E por muito pouco E por apenas 14 centésimos No tinor essa medalha de ouro Da Dainara nessa final dos 50 borboletas Mas uma boa prova das três primeiras colocadas Quebrando a barreira dos 27 segundos A Dainara foi a última a começar a nadar Foi quem ficou mais tempo embaixo da água Realmente aproveitou bastante o fundamento do nato submerso Como disse a Mariana Manteve realmente a liderança quase o tempo todo Agora na parte nadada Principalmente esses últimos 25 metros A Bruna cresceu muito Bastante E nós tínhamos aí três nadadoras na casa dos 26 segundos O tempo é Não é dos mais expressivos Mas mesmo assim 21º do mundo Para esse 26-51 Para a Dainara de Paula Mariana Monteiro Estou aqui ao lado da Dainara Vencedora da prova Dainara o coach e a Mari Brochado Analisando sua prova Lá da cabine Eles avaliaram que você aproveitou bem O nado submerso no começo Mas sentiu o finzinho da prova Foi isso mesmo Comecei a patinar realmente no final Eles sabem que eu não sou uma nadadora muito veloz E o nado treino muito para o 100 E realmente quando eu começo a girar muito o braço Eu começo a patinar E o meu forte está sendo uma submerso Então eu estou aproveitando o quanto dá Até na prova de 100 livres Por exemplo Quem assistiu ontem Eu andulei quase 15 metros na virada Porque está sendo o meu forte Graças a Deus Qual que é a importância dessa vitória para você? Conseguiu melhorar o seu tempo Em relação à eliminatória pela manhã? Não, é muito importante para mim Para o meu time Que eu ainda não tinha conseguido Uma medalha de ouro para o time SESI Consegui Estou muito feliz, contente Ainda mais nessa fase que a gente está passando Que eu acho que é onde todo mundo precisa De um apoio Mostrar que eu estou aí Ainda estou aqui Gente, não vou me aposentar E agradecer a todo mundo pela torcida mesmo Mandar um beijo para a minha mãe Espero que ela tenha assistido E é isso Agradecer o apoio que eu estou tendo pelo meu time Que está sendo muito importante Obrigada, Dainara Um show com você Legal, super simpática e vitoriosa Não para não, Dainara Continua melhor para a gente E para a torcida brasileira O tempo dela Dainara Ferreira de Paula 26,51 A Bruna com 26,65 A prova curtinha As distâncias, né As diferenças em relação a tempo São assim No limite, né Daiane Marçal Dias 26,78 Depois a Clarice A Luana A Camila Lopes A Roberta